Não olha as circunstâncias Não me guie por vista, alegre estou Não olha as circunstâncias, não, não, não Olha o seu amor Não me guie por vista, alegre estou Tudo que eu faço é motivo de distância Sigo minha vida com esse tom de arrogância Chega de tristeza porque eu quero ter você pra mim Como eu tava cego e não via importância Mas agora enxergo, é a vez da esperança Muita tolerância porque tem que ser assim Escrevo o que eu digo, o que eu vou te dizer É a voz da verdade que toca você Pode ser em línguas portuguesas e até latín Como é linda a vida, só falta querer Vida de alegria, mistério e poder Eu sigo o caminho sem parar até o fim Não olha as circunstâncias, não, não, não Olha o seu amor Não me guie por vista, alegre estou Não olha as circunstâncias, não, não, não Olha o seu amor Não me guie por vista, alegre estou Não olha as circunstâncias, não, não, não Não me guie por vista, alegre estou Não olha as circunstâncias, não, não, não Não me guie por vista, alegre estou Tudo que eu faço é motivo de distância Sigo minha vida com esse tom de arrogância Chega de tristeza porque eu quero ter você pra mim Como eu tava cego e não via importância Mas agora enxergo, é a vez da esperança Muita tolerância porque tem que ser assim Escreva o que eu digo, o que eu vou te dizer É a voz da verdade que toca você Pode ser em línguas portuguesas e até latín Como é linda a vida, só falta querer Vida de alegria, mistério e poder Eu sigo o caminho sem parar até o fim Não olha as circunstâncias, não, não, não Olha o seu amor Não me guie por vista, alegre estou Não olha as circunstâncias, não, não, não Não olha as circunstâncias, não, não, não Sempre é o grande amor Sempre é o grande amor Não olha as circunstâncias, não, 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 não Try é o grande amor Obrigado.